É, eles se emocionaram, foda-se, manda comigo Ê Gustavo, 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 deixa eu falar pra você irmão Ó, bagulho é o seguinte, aquilo que eu já troquei ideia com você O poder de um homem se mete pelo tanto de papo reto que ele tem que dar, irmão Lembra? Eu te falei Oh, não se constrói um governo, mano, sem que se destrua outro, tá ligado? Não se levanta uma boca sem que se quebre outra, tá ligado? Gustavo, pra nossa boca continuar o antigo patrão vai ter que morrer ou se render É o jogo Seco Cruel É inevitável Ativa a política, fraga A responsa sempre é pra todos, mano, sempre, sempre é pra todos É tipo a cadeia, tá ligado? Os prejuízos e a melhoria também, mano É que pra eles, Gustavo, a nossa política, Gustavo, vai ser a guerra Vai ser a guerra na terra, a guerra no mar, a guerra no ar É tipo o Tchutch lá na câmara com um, tá ligado? Papo de futuro Papo de suor, irmão, sério Lágrimas, peraí, ó Lágrimas só se for a deles Lembra disso? Isso é papo de bandido mesmo, irmão Fraga? É de parte da guerra Tem que tomar cuidado também, mano Tomar muito cuidado Lembrar Que as alianças nascidas das indições São contratos de multa alta Sabe por que, Gustavo? Na hora do tiroteio, Gustavo Na hora do choque, Gustavo Irmãozinho aperta o dedo de olho fechado Te acerta e fala que foi do lado de lá que veio a bala Pegou a visão? Pegou a visãozinha? Já viu alguém na troca morrer com tiro nas costas? Gustavo De rocha mesmo, irmão Cabuloso mesmo, irmão Eu acho a graça desses bundinhos aí Cheio de derrinha, visãozinha de bandida Tá tirando o meme, irmão É isso GML Irmãos de armas, irmãos de luta